Pessoal, olha que legal. Isso daqui, o escrito LOL, é em forma de cocô. E aqui tem um cocôzinho também. E várias patinhas. Muito legal, né? Oi, pessoal! O que a gente vai fazer agora, Mel? Abrir a LOL. A primeira LOL Pet Série 3 da Mel. Nós vamos desvendar qual é esta, LOL, que nem nós sabemos. Nem sabemos se é só cachorro, se tem gato, se tem hamster, a gente não sabe, né? O que será que tem aqui dentro, pessoal? Mas, antes da gente abrir essa LOL Pet junto com vocês, quem não é inscrito no canal, tem que fazer o quê, Mel? Dá um like no vídeo! Dá um like no nosso vídeo, pra gente saber que vocês gostam de vídeo como este. E se inscreve no botãozinho aqui embaixo, inscrever-se. Venha fazer parte da nossa família. Uou! E agora, vamos abrir juntos essa super LOL Pet. Vamos lá? Tá preparada? É, é. Não precisa de tirar. Ah, deixa eu mostrar esse detalhe pro pessoal. Olha que legal, pessoal. Essa é a LOL Pet Série 3. E, ao invés de vir um zíper normal, vem uma coleira de cachorro em forma de zíper. E, aqui, diz que são sete surpresas ao total. E, eu acredito que eles possam chorar, fazer xixi, cuspir, não sei se pode fazer xixi. Acho que é só chorar e fazer xixi, né? É. Ah, pode mudar de cor também. Pode. Quer ajudar? Super satisfatório abrir esses zíperes. Nós temos mais vídeos aqui no canal abrindo LOL. Vários tipos de LOL diferentes. Então, se você gosta de vídeos como esses, volta a alguns vídeos anteriores. E veja, porque tem muita coisa legal e rara, né, Mel? A Melissa ama pegar uma LOL rara. Ela curte. Primeira camada. O que será que vem na primeira camada? Será que é a dica? É a dica. Primeira camada é a dica. Vamos lá. Aqui, Mel. Aqui é a dica. Peraí. Peraí, peraí, peraí. A dica. Dress up. É rosa, mãe. É rosa? É rosa. Dress up. A primeira camada veio a dica, pessoal. Vamos abrir. Ai, que fofinho. Olha, tem hamster aí também. Tem LOL também. Tem uma patinha. Ai, vou mostrar para o pessoal. Olha que bonitinho, pessoal. Uma patinha na coleira. Muito bonitinho. Segunda camada. Será que são os adesivos? Eu acho que é. Dress up. Ai, eu já vi uma dessas nas minhas LOLs. Não as LOLs pets. Porque essa é a única LOL pet. Não, você tem uma outra LOL pet, né? Que você ganha de aniversário. Mas ela é diferente. A bola é rosa mesmo. E o que vem na segunda camada, Mel? É. É? É o adesivo? É o adesivo. Deve ser igual aos das LOLs, né? Vai no zíper aqui, ó. Para não estragar o dentinho. Cadê o zíper? Né? Isso. Continua aqui. Continua. Ai, meu amor. Preta, linda. Pega aí. Olha que preta, mãe. Ai, que lindo. Será que é um gatinho? Pega aqui, Mel. O adesivo. Isso. Será que é um gatinho esse preto? Olha, mãe. Ah, são os adesivos igualzinho na LOL, pessoal. Adivinha a LOL. Adivinha ele. Se mudar a cor, eu acho. Ó, pode chorar, cuspir, fazer xixi. Pode abrir a outra camada? E mudar de cor. Ou mudar de cor, né? Então, são os adesivos igualzinho que vem na LOL. Próxima camada. Achou o zíper? Achou. Ah, esse abriu quase inteiro. Isso. Será que agora já é a bola? É, né? Não tem mais. Papazinho. Chegamos na super bola rosa. Olha. Só por dentro. Não tem negocinho aqui. Olha que linda a bola. Cheia de patinha. Ó, é muito bonitinha. Cheia de patinha, pessoal. É uma só de peso. É pesada? Ai, que caixa de areia. Que legal. A caixinha de areia. Vamos abrir a caixinha de areia. Ai, gente, tirou de novo e foi. Ó, esse não faz abrir, mamãe. Esse é o guia do colecionador? É. Esse daqui não pode ver. Não, é esse aqui que é o guia. Não, esse daí ele deve ter instruções. Esse daqui não pode ver, porque tem o pet. É aqui, ó. Essa daqui é a alça da bola. Entendi. Ó, tem o pet que vem aqui dentro. A alça da bola. Posso abrir? Ai, aqui é a roupinha. Eu vou cortar pra você todos. Me dá todos os saquinhos. Um, dois. Me dá todos os saquinhos. Eu vou cortar pra você e abrir. Eu acho que é só, mamãe. Um. Essa é a última, né? Que tem que abrir. E mais ali, Mel. Essa é a última, que é a Lowe. Olha que linda. É o Lowe Pet. Olha que linda. Olha que linda. Mostra pro pessoal dentro da bola. Olha, pessoal, como que é dentro? Os saquinhos são todos um verde, né? Com um preto muito bonito. Deixa eu ver aqui o colecionador. São três saquinhos e a Lowe. E a caixa de areia. Vamos abrir primeiro a caixa de areia, Mel? Vamos abrir aqui, ó. O guia? O guia. Olha ela fechadinha aqui ainda. Olha esse rama também. Ó, que gracinha. Nossa, tem vários, Mel. Ó, o guia do colecionador, pessoal. Vem a caixa de areia. Vem a pazinha. Vem acessório. Abre a caixa de areia. Ah, mamãe, mas só que vai ter que abrir a pá. Tem que abrir a pá primeiro? Então vamos primeiro os acessórios. Vai lá. Primeiro o saquinho. Essa é a pá. É a pá azul. Mostra pro pessoal. É um gato, eu acho, mãe. Será? Será. Olha que bonitinha, pessoal, a pazinha. Muito bonitinha. Agora, então, abre a caixa de areia. Eita, tá difícil. Te ajuda? Uhum. É areia cinética que vem. É areia cinética? É, olha. Uou, é verde. E aqui vem um carimbo. Pra carimbar de novo a areia. Pessoal, olha que legal. Isso daqui, o escrito LOL, é em forma de cocô. E aqui tem um cocôzinho também. E várias patinhas. Muito legal, né? Achou? O que tem aí dentro? Vermelho. Vermelho? O que vem enterrado aí dentro, Mel? É areia cinética? Uhum. O que será que é? O que é isso? É um lavador. Ah, é uma coleira. Que linda. Nossa, ela é vermelha com azul. Olha que linda, pessoal. Pra pôr no pescocinho do pet. Eu acho que tem outra. O sapato vem aqui, mas... Já saiu. Já saiu, então, a dica, os adesivos, a caixa de areia, a pazinha e a coleira. Posso jogar aqui na mesa? Pode. Pode esmagar se quiser. A pazinha é pra pegar o cocô. Tem mais coisa aí, Mel? Acho que não, né? Não, é só isso. Aí, ó, junta pro pessoal pra mostrar. É uma areia cinética, pessoal. É uma areia cinética. Aí, você junta ela de novo. Põe aqui na caixa de areia. Vou colocar. Parece com um pet menino, né? Não sei. Tem azul, vermelho. Aí, pra fazer o formato de novo, é só fechar, né, Mel? Peraí, deixa eu fechar aqui. É assim? É assim, ó. Aí, você fecha. E aí, fica o formato de novo. Olha que legal. Vamos fechar. Então, agora, nós temos que continuar. É assim ou é assim? Vamos continuar abrindo? É o contrário. É o contrário. Deixa eu fechar aqui. É pro pet fazer cocô aí dentro, Mel? Uhum. Aí, você pega a papazinha, o cocô e joga fora. Que legal. Vamos pro próximo. Vamos aqui. Aqui. Ai, mas ele é muito lindo, né? Nossa, é uma caixa de leite, na verdade, né? Nossa, branca e vermelha. Olha que linda, pessoal. Ah, esse daqui, mãe. Uma caixinha de leite. Pode abrir, né? Pode abrir. O que veio neste? Ai, uma boina. Ai, que linda. Uma boina, pessoal. Uma boina vermelha com branco. Uma boina branca. Já dá pra saber qual é, hein? Agora, então, a Melissa vai ver qual é o pet que ela pegou. Qual é, Mel? Tá chegando, mãe. Vamos fechar o olho. Fechar o olho. Posso abrir? Olha. Olha. Que lindo. Meu Deus. Amei. Olha que gracinha, pessoal. Coisa linda. Tem trancinha. Nossa, que coisinha linda, Melissa. Esse aí é o Fusifan. É a menina. É muito bonitinha aqui, ó. Ela é cosplay clube. Olha ela aqui, ó. Muito legal. Aqui, ó. Agora nós vamos saber se ela chora ou se ela cospe. Ela não muda de cor. Ou ela chora ou ela cospe. Posso enxerar? Pode. Deixa eu pegar aqui. Para que peça de você. Água com gelo. Para saber. Ai, que boca ali para mim. Ai, que boca ali para mim. Enchei a garrafinha. Agora dá para ela. Vou rodar. Ou ela chora ou ela cospe. Vamos rodar aqui. Ah, ela chora. Ela chora. Vamos mostrar para o pessoal. Ó. Ih, não chorou. Espera aí. Ó, pessoal. Ih, não foi. De novo. É, deu uma olhada aqui. Ih, não chorou ainda, gente. Espera aí. Deixa eu dar uma... Ai, ela chorou um pouco. Chorou só um pouco? Uhum. Vai, menina. Chora que essa água está gelada. E agora vai. Olha, pessoal. Ela chora. Muito bonitinha. Muito legal. Vamos pôr os acessórios? O pessoal vê ela de acessório? Cadê a coleirinha? Coleirinha. Molhou, põe tudo. Meu Deus. Ainda bem que é água, né? Deixa eu pôr. Deixa eu secar a boneca? Não precisa. Depois ela seca. Ela vai tomar banho. Põe na cabecinha dela. É assim? É. Vou recobrir as duas orelhinhas. Olha que linda, pessoal. E a mamadeirinha. E a pá, né? Mostra a pá. É. Muito bonitinha. Você gostou? Uhum. Dá pra pegar um rio. Vocês gostaram, pessoal? Se gostaram, não esqueçam de deixar um like pra gente no vídeo. Depois de toda essa molhadeira aqui, né? E agora? Vamos chupar sorvete? Antes eu vou dar um banho. Você vai levar seu gato pra chupar sorvete? É um gato? É um gato. Vai levar lá pra chupar sorvete? Sim. Que legal. Tem que levar a caixa de areia, hein? Antes eu vou dar um banho mesmo. Então vamos mandar um beijo pro pessoal. Um super beijo. E até o próximo... Vídeo! Vídeo! Entrou água no meu olho. Tchau, pessoal! Tchau!